Salve, salve galerinha do canal Fiersoft Game Fazendo um vlogzinho da loja Cria Olha a frente da loja Olha o boné dos caras Estou aguardando os caras pegarem o uniforme lá A gente fez um uniformezinho do Speedsoft Quando eu retirar aqui vou levar lá pra casa Pra fazer um review da camiseta Tem outras coisas Aqui é uma loja de esporte Eles fazem uniformes No caso a gente trouxe pro Airsoft Eles fazem os uniformes de Airsoft De campo, futebol, vôlei Faz tudo Então vou deixar pra vocês aí o Instagram Pra você ver o trampo dos caras E o contato também Pra tá ligando aí, beleza? Quando eu pegar já vou ali pra casa ali Já pra mostrar Não aguardo aí Só o mirudo aí, rapaziada Já peguei aí, rapaziada Tá um uniformezinho aí Vou mostrar algumas coisas que a gente tem lá Que a gente já fez a camiseta do meu time Chamada Yaman A gente fez duas camisas Uma normal De manga normal E outra de manga longa A gente fez um boné também Vou mostrar pra vocês aí Tô chegando aqui em casa Aqui já vou Dar aquele salve Então, rapaziada Vou mostrar pra vocês aqui Cheguei aqui em casa Já tô vestindo a camisa Certo? Ficou bem louca O símbolozinho aqui A gente fez em Bordado Eu já tinha feito Com o meu time Um bonezinho, né? Bordadinho Do meu time Yaman Já tinha feito Essa camisa aqui, ó Do Yaman também Vou mostrar aqui, ó Vocês Essa é a camisa Manga longa Do meu time Fiz lá na Cria também Aí eu fiz Essa aqui Manga Manga curta Frente Atrás Do meu time de Airsoft E a nossa do Speed Ficou boa, rapaziada, ó Frente aí, ó Atrás Ficou chave A camiseta, hein, mano Eles fazem boné, né? É um bonézinho Da Easy Force Geradores O dono lá é o Alan Chama ele aí Quem precisar de gerador também Vou colocar Já tá aí o O Instagram da loja Lá tem o endereço O telefone tá aí Se você precisar fazer a cotação Alguma coisa E Acho que na quarta-feira Vai vir a bandeirinha Do canal aí também Que faltou O que eu pedi depois Das camisetas Então chegou a camiseta Depois chega a bandeira Beleza, rapaziada? É isso aí Vlogzinho de hoje Na loja Cria Chama eles lá Faz sua cotação Tamo junto Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus